Os acessórios e equipamentos utilizados em nossas receitas, você encontra no Armazém 2000. Olá amigos associados da revista Padaria 2000, sou o Fernando de Oliveira, responsável técnico pelo DAT 2000. Hoje vou apresentar para vocês a receita vencedora da nossa enquete da semana, torta trufa cremosa. Inicialmente vou mostrar para vocês os ingredientes que serão utilizados nesta receita. Para a base vou utilizar manteiga 150 gramas, biscoito manzena triturado 200 gramas. Para preparar a base vou colocar em uma tigela o biscoito triturado, a manteiga que está em temperatura ambiente, com a mão vou misturar até formar uma farofa. Agora vou despejar a farofa em uma forma de 20 cm de diâmetro de fundo falso e vou espalhar a farofa no fundo, apertando bem e depois fazendo a lateral da forma. Após fazer toda a lateral, vou reservar a massa em geladeira. Se você preferir também pode levar esta massa para assar em forno lastro a 180 graus por um tempo aproximado de 5 minutos. Para o recheio trufado vou utilizar chocolate meio amargo, 300 gramas, creme de leite, 150 gramas. Inicialmente derreti o chocolate no micro-ondas, agora vou acrescentar o creme de leite. Vou misturar até homogenizar, se você preferir pode acrescentar algum tipo de bebida, como conhaque, rum ou licor. Vou misturar com a colher até homogenizar. Agora vou despejar a trufa dentro da forma com a massa já gelada. Vou espalhar por todo o fundo da forma e levar para gelar. Para o recheio de creme vou utilizar leite condensado, 400 gramas, leite UHT integral, 300 ml, gemas, 3 unidades, amido de milho, 30 gramas. Preparando o recheio vou colocar em uma panela todos os ingredientes. Vou colocar o leite condensado. O leite. As gemas passadas pela peneira. O amido de milho. Antes de ligar o fogo com o fuê, vou misturar para homogenizar e evitar que crie grumos de amino. Após dissolver bem, vou ligar o fogo. E deixar cozinhar sempre mexendo até obter um creme. Cheguei no ponto do creme. Agora vou retirar do fogo e deixar esfriar. Agora vou colocar o creme dentro de uma manga de confeitar com bico liso. E vou colocar sobre a trufa, preenchendo toda a forma. Depois de espalhar o creme, vou levar a torta para gelar por 30 minutos. Após a torta gelada, desenformei. Agora vou decorar a superfície utilizando chantilly batido. Dentro de uma manga de confeitar com bico crespo. E vou fazer bicos e tangas. Preenchendo toda a torta. Vou finalizar a decoração da torta polvilhando na superfície do chantilly um pouco de cacau em pó. E vou finalizar com peças de chocolate. Bom, amigos associados da revista Padaria 2000. Está finalizada a receita vencedora da enquete da semana. Espero que todos tenham gostado. Sempre que precisar, conte com o DAT2000. Um abraço e até a próxima. Armazém 2000. Produtos de qualidade com ofertas irresistíveis. Você só encontra aqui. Acesse, escolha, aproveite.